Galera, quero mostrar uma coisa pra vocês, vocês vêm comigo pra gente prestar atenção, pra gente poder ver junto aqui o que tá acontecendo. Tô ouvindo aqui um barulho, já olhei ali, tem uns ninhos e uns passarinhos, né? E eu tô aqui nesse curralzinho aqui, ó. Tem essa árvore aqui, tem esse curralzinho. Sempre tô ouvindo aqui, né? E tô ouvindo algum barulho que vem de lá. Vem de lá. Tô achando até que é de pessoas que tá ali escondido, mas eu vou lá pra ver o que que é, galera. Vocês vêm comigo que a gente vai descobrir o que que é agora. Olha só, galera. Tava ali, ó, debaixo daquela árvore. Eu sempre tô ali fazendo umas coisas pros vídeos. E eu tô percebendo um barulho. Olha só quem tá aqui dentro, ó. Olha só. Quer sair, quer? Quer sair? Ó, tô escutando uns gritinhos lá. Tá tremendo de frio, ó. E faz tempo que ela tá aqui... É... Tô escutando uns gritinhos, um barulho estranho. Eu vim aqui olhar a cadelinha aqui, ó. É do Valdeci. Cadelinha do Valdeci. Essa cadelinha é bem velhinha, sabe, pessoal? Ela é antiga. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, deixa eu puxar você aqui. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Ué, você tá? Galera, eu vou ter que... Eu vou ter que deixar o celular ali. E vou resgatar ela aqui. Beleza, gente? Vamos ver se eu consigo fazer umas imagens do resgate. Se eu não conseguir... Vou ver aqui se eu consigo. Por quê? Vem cá, vem. Não sei quanto tempo. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Ainda foi beber água lá na cocheira. Caiu dentro, né? Tô aqui, ó. Sempre tô vindo aqui. Eu fico aqui, mas é... Quando eu tenho pra fazer alguma coisa nos vídeos, eu fico aqui porque aqui é bem silêncio. Então, eu fico aqui gravando. Olha lá. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem. Vem aqui, vem. Vem cá, vem. Vem aqui, vem. Vem cá, vem. Ela é bem velha. Ela tá bem velha. É isso, galera. Mais um vídeo aí. Resgate da cachorrinha. Vem cá. Vem cá. Vamos lá.